Amiga! Amiga! Ai, eu caí, amiga! Ai! Eu não quero carregar essa boneca! Hoje é meu primeiro dia de volta às aulas e eu tô muito, mas muito ansiosa pra ir, pra encontrar minha amiga Sofia, né? Porque a gente é melhores amigas e, bom, eu tô com muita saudade dela, né? Faz tempo que a gente não se vê e faz tempo que eu também não tenho aula, né? Então, eu vou ter que ir pra escola a pé. Na verdade, eu acho que eu vou de skate ou com o meu hoverboard. Eu acho que eu vou de skate. Eu vou pegar aqui na minha garagem. Ah, eu escolhi ir de hoverboard. Eu acho que é melhor. Nossa, o que tá acontecendo nessa cidade? Tem um monte de gente aqui. Bom, espero que a Sofia já esteja lá na escola, né? Porque eu não quero ficar lá sozinha esperando ela, né? Espero que ela já esteja lá. Eu vou deixar aqui o meu hoverboard e vou entrar na escola cadê ela? Sofia! Oi, amiga! Oi, amiga! Tudo bem? Tudo! Como você tá? Ah, eu tô bem. E você, amiga? Ai, tô ótima. Que bom que você tá bem, amiga. Nossa, sério. Eu tô muito ansiosa pra começar as aulas, né? Faz tempo que a gente não vem aqui pra escola. Ah, é verdade, amiga. Não vi a hora das aulas começarem. E você perdeu uma coisa tão engraçada. Tá vendo essa moto parada? O quê? O que aconteceu? A diretora saiu correndo pro banheiro com dor de barriga. Amiga, mentira! Sim, amiga. Ai, você perdeu essa cena. Nossa. Ai, amiga. Ó, vamos pra sala, então? Vamos. Nossa, amiga. Eu preciso te contar um monte de coisa, sabia? Ai, eu adoro novidades, amiga. Me conte tudo. Amiga, vem aqui na frente. Essa é a professora? Essa é a professora. Essa é a professora que tá meio estranha, né? Ah, sim, né? Mas tudo bem. Amiga, nossa, você nem sabe o que aconteceu. O quê? Vou até te contar aqui, né? Enquanto a gente não tá aqui. Conta, amiga. Bom, amiga, ele não tá falando nada ainda, né? Oh, ele tá falando, amiga, mas eu vou contar rapidinho, amiga. Amiga, você nem sabe quem tá morando na casa ao lado. Quem, amiga? Me conta. A Micaela, aquela menina super chata, lembra? Ah, ela é tão metida, né, Letícia? É verdade. Eu não gosto muito dela, não. Eu também não. Tudo dela é do melhor, tudo tudo. É, tudo dela é do melhor. Ela tem a melhor Barbie do mundo. Ah, ela se acha, né? Mas tudo bem. Aí, amiga, eu vou pegar meu livro? Tá bom, amiga. Aqui, amiga, vamos, né, fazer aqui a lição, porque o professor tá fazendo a aula aqui. Melhor a gente prestar atenção, né? Sim, esse professor é tão bravo, eu tenho medo dele. Eu também tenho medo dele, eu vou fingir que eu tô fazendo, né? Eu também. Não entendi muito bem. Olha lá, tá fazendo a lição. Com o que é? 100 mais 3. 100 e 3, né? 100 e 3, né? Mas por que esse professor com essa máscara estranha, com essa roupa estranha, eu, hein? Meu Deus, amiga, eu acho que ele... Não sei se ele é nosso professor ou não, mas eu espero que sim, né? Ele nem se apresentou. É, tomara. Amiga, mas pera aí. Tocou o sinal, você tá ouvindo? Sim, vamos, amiga, vamos, vamos. Vamos, amiga, vamos, rápido. Ai, eu tô com fome. Ai, eu também, amiga, eu tô com muita fome. Vamos ver o que a gente vai comer? Vamos. Vem, amiga. Nossa, eu tô tão ansiosa pra comer, porque a comida da escola é boa. Eu vou comer uma pizza. Ai, amiga, acho que hoje eu vou de banana. Não quero pizza, não. Minha barriga não tá muito bem. Você não tá muito bem, não? Não, amiga, senta aqui, amiga. Deixa eu te contar outro babado. Conta, amiga. Chegou uma prima minha e ela não para de comer os meus doces. Você acredita? O quê? Sério? Eu não aguento mais. Todos os meus doces. Quando eu vou pra comer, cada um dos meus doces. Ela comeu tudo. Ai, amiga, expulsou ela da sua casa. Ah, eu não posso, né? Minha prima, mas eu queria. Nossa, amiga, tadinha de você. Pois é. Bom, que bom que minhas primas moram lá no interior, então elas nem vêm na minha casa, né? Muito. Verdade. Só uma vez por ano. Ali, olha lá. Mas tudo bem, amiga. Nossa, eu acho melhor a gente descansar a barriga, né? Acho que eu comi demais, amiga. Ah, eu também. Vamos ali, hein? Vamos. Ah, eu acho que ali tá perfeito. Ela tá até, nossa, rosa. Ai, que lindo. Eu adoro aqui. Vamos descansar, amiga. Vamos. Amiga, olha isso aqui. O que é isso? Pera. É uma Barbie? Ai, que linda. Miga, ela é linda. Ela é da coleção nova. Nossa, deixaram na escola essa Barbie maravilhosa. Não é possível essa Barbie muito linda. Ela é daquela coleção lá, a princess. E ela é tão cara. Ela é tão cara. Ai, amiga, vamos pegar? Vamos. Você quer pegar? Eu pego. Eu vou pegar, amiga. Pega, amiga. Pode pegar. Ai, tem um menino querendo pegar também. Pega rápido, amiga. Ai, peguei ela logo. Ai, amiga. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ela é... Deixa eu ver, amiga. Ela é grande até. Ai, que fofa. Ixi, eles querem a Barbie. Ah, não, amiga. Corre. Eu não vou emprestar, não. Ah, não. Eles vão rabiscar ela. Não deixa. Os meninos adoram rabiscar boneca. Verdade, amiga. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha isso. Ela é muito linda, amiga. Ai. Será que ela fala? Acho que ela fala. Não fala? Você acha que ela fala? Eu acho que não. Será? Ah, não sei. Acho que também não, né? Ai, que maravilha. Não fala, amiga. Nunca vi. Meu sonho é ter essa Barbie. Eu também. Ah, amiga. Mas ela é só uma. Mas será que é de alguém na escola? Acho que não, né? Ah, eu tenho uma ideia. Vamos revezar? Um dia eu ficar com você e no outro eu ficar comigo. Tá, amiga. Pode ser. Mas vai começar na casa de quem? Na minha ou na sua? Pode começar na sua primeiro, Letícia. Pode ser na minha? Ai, tudo bom, amiga. Obrigada. Então faz assim. A barba de nós duas, então a gente brinca com ela, né? Aham. Ah, eu adoro, amiga. Ah, ela é linda, amiga. Ó, amiga, bateu o sinal pra ir pra casa. Tá bom, amiga. Amiga, melhor eu ir pra casa, né? Senão vai ficar tarde. Ó, amiga, então eu vou te dando notícias, tá? Você já tem meu zap zap. Sim, amiga. Então você vê, tá bom? Meu Instagram e tudo mais. Tá, cuida direitinho dela, hein? Tá bom, amiga. Eu vou cuidar. Vou te mandar foto e tudo mais dela, tá? Tá bom. Não deixa ela ficar suja. Tá bom. Ela vai ser bem cuidada. Então vamos ali, amiga. Vamos se despedir. Vamos. Você mora do outro lado, né? Sim, amiga. Ah, então vamos. Muito longe. Ó, peraí, deixa eu pegar meu hoverboard. Eu também vou pegar o meu. Pronto, amiga, cadê você? Tô aqui. Ó, você fez o hoverboard também? Também, amiga, bem mais rápido. Vixe aqui, é muito mais rápido. Ó, amiga, então vou indo, tá bom? Tá bom, amiga. Até amanhã, tá? Tchau, amiga. Tchau. Oxe, o menino tá tudo brincando de arminha. Ai, foge. Tchau, amiga. Tchau. Nossa, eu nem acredito que eu consegui essa Barbie. Ela é a Barbie mais preciosa e mais cara do mundo, sério. Como que eu consegui isso? Como eu e a Sofia conseguimos isso? Nossa, esquisito. Eita, eu acho que eu vim pro lugar errado. Essa daqui não é a minha casa. Vou entrar com a minha Barbie. Nossa, é verdade, eu posso deixar ela lá na minha brinquedoteca. Oh, o menino da escola me seguiu, ah, não. Ufa, ainda bem que ele foi embora, eu, hein. Bom, eu vou ir lá na minha brinquedoteca, vou deixar a Barbie... Ah, eu caí. Meu Deus, Barbie, você tá bem? Minha Nossa Senhora, desculpa. Ó, eu vou deixar a Barbie aqui, pronto. Fica aí, viu, Barbie? Eu já volto, vou buscar alguma coisa pra comer e vou tirar minha mochila. Ai, ela dobra, é verdade, eu esqueci disso. Meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Ó, Barbie, fica aí bem quieta, tá? Vou buscar alguma coisa pra mim comer. Hum, deixa eu ver. Na verdade, eu vou tirar primeiro essa minha mochila que tá doendo as minhas costas. Pronto, já tirei minha mochila, vou descer pra comer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, que fome! Vou pegar esse chocolate aqui, tá ótimo, né? Minha mãe nem vai notar que eu tô comendo chocolate no jantar, né? Que já tá de noite. Vou brincar lá um pouco com a minha Barbie. Barbie? Eu deixei você em outro canto, não deixei você aí que eu me lembre. Bom, eu acho que eu devo estar vendo coisa, né? Com certeza. Mas, ó, Barbie, eu tenho um pouquinho de chocolate, você come? Que? Que isso? Barbie? Não, peraí. Não, não, tem alguma coisa de errado acontecendo, acho que é coisa da minha cabeça. Eu vou pegar você no colo, viu? Pronto, perfeito. Ó, eu vou... Vamos pra outro lugar, né? Porque aqui eu não gosto muito de ficar na brinquedoteca, porque é muito embaixo de casa. Então eu vou subir e vamos lá pro meu quarto, Barbie. Eu vou te mostrar meu quarto, porque já tá na hora de dormir. Eu vou deixar... Ó, a minha cama é a de cima e a sua vai ser a de baixo, tá bom? Ó, eu vou te deixar aqui agora, na sua nova cama. Ah, perfeito. Eu vou até fechar as janelas, que eu acho que é melhor. Nela, eu tava deitada, né? Tenho certeza, claro. Meu Deus do céu. Tá, eu vou apagar a luz e vou dormir. Bom, quer dizer, boa noite, Barbie. Ó, você é muito bonita, a gente brincou bastante hoje, né? Amanhã... Que? Fez um barulho? O que que foi isso? Foi meu computador? Ué, ele tá apagado. Vou até ligar meu abajur. Ai, não dá. Meu Deus, tá, ok. É, Barbie, ó, boa noite, tá? Boa noite, eu vou dormir. Oxi! A Barbie tá com defeito, eu preciso falar isso pra Sofia depois, né? No caso, amanhã. Enfim, boa noite, Barbie. Eu vou dormir até depois. Agora eu vou pegar ela. Ai, o que é isso? Meu despertador tá tocando. Ai, o que que é isso em cima de mim? Ah! Meu Deus! A Barbie, ela não tava aqui! Ai, meu Deus do céu! Ela tá... Eu deixei... Eu juro, juro, juro que eu deixei essa Barbie aqui. Meu Deus, eu vou acender a luz. Eu deixei ela aqui. E agora ela tá deitada? Não, tem alguma coisa de errado. Eu preciso ir logo pra escola e levar essa boneca pra Sofia, porque tem alguma coisa de errado. Não é possível isso. Tá, eu vou... Eu vou... Vou colocar minha mochila. Eu não sei nem o que fazer. Vou pegar aqui. Prontinho, agora eu vou pegar essa Barbie e vou embora pra escola mesmo, porque... Não, sério, não tá dando isso, não. Olha, Barbie, você é bonita, mas você tá me dando medo, de verdade. Eu tô com muito medo de você. Porque... Não! Eu tenho certeza que você tem bateria, você anda, você fala, porque... Igual a Sofia falou. Porque não é possível essas coisas estarem acontecendo. Eu vou nem comer, vou ir pra escola logo. Vou pegar meu hoverboard mesmo, que é mais fácil. Pronto, vou ir pra escola. Espero muito mesmo que a Sofia já esteja lá na escola, porque eu preciso conversar com ela urgente. Tem alguma coisa de errado com essa boneca. Não é à toa que ela tá sozinha lá na escola, né? Ai, ela tá... Ai, ai, meu Deus, gente. Cadê a Sofia? Sofia! Oi, 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 que foi? Pera aí, amiga, eu vou tirar aqui o hoverboard. O que foi? Você tá me assustando. Amiga, calma. Ó, amiga, você nem sabe o que aconteceu. O que foi? Amiga, vem, entra aqui dentro da escola. Ó, eu passei a noite com a boneca, né? Ela tá aqui, a Barbie. Amiga, essa Barbie, ela tá com algum problema, eu tenho certeza. Por que que aconteceu? Amiga, ela tá fazendo umas coisas erradas, tipo, ela tá fazendo barulho. Eu coloquei ela pra dormir na cama de baixo, né? Porque minha cama é beliche. Aí, ela dormiu na cama de baixo e ela acordou na minha cama. Ok! Aham, e ela fica fazendo barulho, tipo, que assim? Ah, mas será que ela tem bateria, Letícia? Eu não sei, Sofia, eu acho que ela tem, porque ela... Não, você nem sabe. Ontem, né, assim que eu cheguei da escola, eu coloquei ela, né, tipo assim, lá no meu... No meu brinquedoteca, né, que é o nome. Sei. Ah, você tá ouvindo? Eu tô! Ai, gente, que boneca estranha. Não, então, aí... Não, fica vendo só, eu deixei ela lá, deixei ela em cima da cama, né? Porque lá também tem duas camas, é uma beliche. Aí, ela tava em cima da mesa. Ah, eu só tinha ido comprar chocolate, quer dizer, comer, né, que tinha na minha geladeira. Amiga, sério, tem coisa errada com essa boneca e eu tô falando pra você. Ou ela tem bateria, ou não sei, ela tá endemoniada, amiga. Você não acha estranho ter deixado essa boneca na escola estranha, né, amiga? Então, amiga, eu acho muito esquisito, porque ninguém nunca tinha... Nunca tinha visto uma boneca aqui, e aqui na escola nem tem brinquedoteca. E não apareceu ninguém pedindo a boneca, que tá perdida, nem nada? Ninguém colocou nada, a diretora sempre vem, né, falando dos achados e perdidos, e dessa vez não tem. Olha, amiga, faz assim, deixa a boneca comigo hoje, aí eu vou ver o que vai acontecer. Eu acho que deve ser com essa da sua cabeça também, né, amiga? Ai, amiga, eu acho que é, mas, ó, você leva ela pra sua casa, então. Olha, amiga, eu acho melhor... É, deixa eu ver se tem aula hoje, eu não sei, tem que ver aqui no cartaz na escola. Eu acho que não tem, amiga. Pera aí, ô, amiga! O que foi? Pera, tem um bilhete aqui. Aonde, aonde? Aqui, amiga, ó. Aonde? Tá falando que hoje não tem aula. Ai, que maravilha! Amiga! Cadê a boneca? A boneca tava aqui, cadê a boneca? Ué, cadê? Ah, ela tá aqui! Ah, amiga, tá muito sinistro isso. Amiga, leva ela! Ai, amiga, acho que eu não vou levar ela, não, vou deixar ela aqui. Não, amiga, leva ela, por favor. Ai, que medo, gente. Amiga, melhor você levar. Ó, bom, hoje pelo menos a aula pro segundo ano tá suspensa, amiga. Ah, então tá bom, amiga, eu vou pra casa então, tá? Tá bom, vai lá, amiga, ó, qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom, tchau. Tchau, amiga, beijos. Beijos. Meu Deus, tadinha da Sofia que vai levar a Barbie, eu acho que ela tá com algum problema, né? Espero que dê tudo certo com a Sofia, tadinha. Bom, peguei essa Barbie, agora eu vou pra minha casa. Ai, vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que seja invenção da Letícia, porque eu tô com medo. Mas eu queria tanto ter essa Barbie. Vamos ver o que vai dar hoje lá na minha casa. Ah! Hã? Ai, gente, não, tô com muito medo. Eu acho que não é invenção da Letícia, não, acho que é verdade. Ai, mas ela é tão fofinha. Ai, eu adoro Barbie, gente. Ufa, ainda bem que eu cheguei em casa, essa Barbie peça. Ai, eu fiquei presa na porta, socorro, gente. Ai, acho que é coisa dessa Barbie. Ai, não saiu daqui. Ainda bem que eu consegui entrar. Ô, Barbie, que peça. Viu coisa mais estranha. Nunca vi uma Barbie pesar desse jeito. Ih! Hã? Ai, Barbie, eu tô com fome. Eu vou sentar você aqui na mesa. Fica aí, quietinha. Toma, Barbiezinha. Toma, Barbie. Toma esse suquinho. Hã? Ela fez barulho de tomar. Meu Deus, não. Eu preciso sair daqui. Cadê minha amiga? Amiga, não. Sério, realmente ela tomou o suco. Porque eu vou sair daqui correndo. Ai! Ai, ai, tô aqui de boa vendo minha novela. Será que tá tudo bem lá com a Sofia e a boneca, né? E a Barbie? Eu não sei se tá, não. Vou ligar pra ela, né? Pra ver se tá tudo certo. Se ela quer vir aqui dormir aqui em casa, né? Porque, não sei. Vamos ver se ela quer. Aqui, o número dela. Alô? Oi, Sofia. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, amiga. Eu tô bem. Mas que voz é essa? Você tá bem? Não, amiga. Eu não tô bem. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha só. Eu fingi que fui dar o suquinho pra ela, mas o suco era de verdade. E ela tomou tudo. Você acredita nisso? Amiga, como assim ela tomou o suco? Não, calma aí. Ela realmente tomou o suco? Sim, ela tomou. E eu tô olhando aqui agora. E ela não tá mais sentada na cadeira. Amiga! Eu tô bugada, amiga. Você não sabe. Ela tá no chão. Amiga! Amiga, calma. Calma, espera. Já sei. Você quer dormir aqui em casa hoje? Pega ela atrás e vem aqui pra minha casa porque a gente resolve juntas. Tá bom, amiga. Eu já tô indo pra ir. Tá bom, amiga. Vem rápido. Cuidado. Tá bom. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a Sofia? Por que a boneca tá assim? Meu Deus, tadinha dela e tá anoitecendo. Meu Deus, espero que ela consiga chegar a tempo. Ai, meu Deus, será que ela já tá vindo? Cadê a Sofia? Pelo amor de Deus. Letícia, Letícia. Amiga! Ai, amiga. Ai, amiga. Amiga, essa boneca tá fazendo coisas estranhas. Amiga, tem alguma coisa. Vamos subir lá pro meu quarto? Eu só quero ir pra brinquedoteca. Ai, vamos rápido, amiga. Essa boneca pesa e tá fedorenta. Ela tá fedorenta. Ai, tá com cheiro estranho. Amiga! Amiga! Ai, eu caí, amiga. Ai. Eu não quero carregar essa boneca mais. Amiga, aconteceu a mesma coisa com a amiga. Ai, gente, olha. Nunca mais eu vou pegar a boneca abandonada na rua. Nunca mais. Amiga, nem eu. Amiga, é a segunda vez ou terceira vez que isso acontece com você. Ai, amiga, você tá aqui. Agora eu caio. Vem cá, amiga. Deixa ela aqui em cima da mesa, vem. Deixa eu colocar ela aí. Nossa, amiga, sério. Que pesadelo. Vamos olhar, ver se ela tem alguma pilha. Eita. Ai, já andou. Ai, amiga. Pelo amor de Deus. Chama a exorcista. Cala a mão. Ah! Ai, amiga. Amiga, chama a sua mãe. Eu tô rindo de nervos se minha mãe não tá em casa, não. Ai, amiga, eu não quero mais. Amiga. Amiga, vamos afogar ela no aquário. Amiga. Ai, meu Deus. Amiga, vem. Vamos pegar alguma coisa pra comer. Vamos, que a gente tá nervosa. Vamos. Eu tô muito nervosa, amiga. Nossa, Deus é pai. Vem, amiga. Vamos comer alguma coisa, sério. Vou pegar uma pizza aqui. Amiga, sério. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa levar essa boneca pra colocar. Sofía, sério, que isso? Enganei elas. Agora eu vou pegar elas. De surpresa enganei elas. Lá, 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 lá. Peguei machado. Agora eu vou lá atrás delas. Lá, lá, lá. Ah! Que isso? Que isso? Sofía, eu vou pegar vocês. Sofía, Sofía, pelo amor de Deus. Eu vou pegar vocês. Eu não consigo pegar ela. Ai, gente, socorro. Peguei ela, demoniada. Eu vou pegar vocês. Não vou pegar o seu filho. Só que é você, Letícia. Eu não sei o que a gente faz. Lá, lá, lá. Como amiga, vamos pra rua, vamos pra rua. Eu suspeitava, amiga, que ela tinha alguma coisa. Eu também, ela trampou a porta. E você, que é vocês? Vem aqui, dá um abraço. Não. Barbie, por que você tá fazendo isso? Você é humana? Eu sou humana, sim. E aí, porra. Ai, amiga. O que foi? Nada, nada, nada. Ela tá me pegando aqui. Eu vou pegar você. Solta a minha amiga, Barbie má. Sofía, corre. Eu consigo, Sofía. Sofía, corre. Sofía, eu vou pegar. Ah, socorro. Ah, socorro. O que aconteceu com a minha amiga? Eu vou pegar você. Ai, socorro. Ela tá atrás de mim. Eu vou pegar você. Alguém me ajuda. Cadê uma polícia? Eu tô sozinha. Lá, 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 lá. Peguei você. Eu tô morrendo. Agora eu vou te colocar em um lugar, lá na casa da sua amiga, pra eu juntar vocês. Eu quero minha mãe. Não, você não vai escapar. Letícia, socorro. Enganei elas. Agora eu vou procurar a próxima pessoa, que eu vou enganar ela e pegar ela igual essas duas. Hahaha, la, 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 la... Legenda Adriana Zanotto